Vamos lá, matemática objetiva! A gente fez um quadradinho aqui de 1 centímetro de lado, ok? Ou seja, a área desse quadrado é 1 centímetro quadrado. O desafio aqui é o seguinte, como é que a gente faz o outro quadrado com o dobro da área? Para isso, fazer esboçado, hein? Vou simplesmente aqui ligar essa diagonal, ok? Opa, essa diagonal vai ter lado raiz de 2, porque a diagonal quadrado é L raiz de 2, ou seja, 1 raiz de 2 é 1 raiz de 2. E agora era só fazer o seguinte, ó. É só a gente criar agora um novo quadrado, usando agora como lado essa diagonal. Fazendo esboçozinho aqui, ó, ó, está mais ou menos assim, ó. Esse quadradão aqui, que eu estou colocando em pontilhado, ele tem lado raiz de 2, raiz de 2 e raiz de 2 vezes raiz de 2 da área 2. Logo, esse quadrado vermelho tem o dobro da área do quadrado roxo, beleza? Beleza? Matemática objetivo! You find me joince, ó. Etwaaya! E uma conclusão, tira görevendo e vinculante! Mas eu posso ter o dobro da área 2. Compengasãs para o que é isso nesse nationalism.